Já parou pra pensar no quão proveitosa é a sua interação com os alunos do seu e de outros cursos, se é que ela existe? Hoje o TJ veio conferir isso aqui na Praia Vermelha e ouvi a opinião da galera a respeito dos espaços de convívio dentro do campus. Em agosto desse ano, foi inaugurado na PV o Espaço de Convivência Mário Prata, em frente ao prédio ao Ário. Esse espaço aqui à minha volta, apesar de pequeno, é grande em múltiplos sentidos. Durante as ocupações de 2016, contra a PEC do Teatro de Gastos, uma das reivindicações dos alunos foi por mais áreas de sociabilidade entre alunos e funcionários do UFRJ. Esse é o primeiro espaço, segundo a gente tem notícia, de toda a universidade, espaço que privilegia o estudante no sentido das suas demandas. Ele vem coroar uma experiência de tentar fazer com que todos os espaços da Praia Vermelha e da universidade, UFRJ, pública e gratuita, transformá-los em espaços coletivos. Os estudantes pararam de discutir com o técnico dali de dentro do Aulário, né? Porque a gente sentava ali, ocupava uma mesa, depois tiraram a mesa, e aí a gente não tinha onde comer e ficar e conviver e conversar e tudo mais. E agora a gente tem esse espacinho aqui que também está muito bom. A gente só tem algumas outras críticas a ele, né? Porque quando chove, a gente volta a não ter o espaço, né? A gente volta a ter que ficar rodando aqui pela Praia Vermelha para achar um espaço para poder comer. Um outro problema que se enfrenta no campus é esse aqui, ó, carros. Há alguns anos, boa parte da área, em frente ao Palácio Universitário, que costumava permitir o convívio entre alunos da universidade, deu espaço a um estacionamento. A gente teve aí um período, aproximadamente, de dois, três meses na execução em si e conseguimos concluir aí o local. Hoje o local está lá, ele, graças a Deus, é um sucesso, as pessoas utilizam muito. E a ideia, na verdade, do professor Vitor é a democratização de mais locais. Tanto que já tem um outro projeto, que esse a gente não conseguiu executar, mas aí o professor Vitor deixou já para a próxima gestão, que é um projeto de um segundo e terceiro centro de convivência, que são, dentre eles, aqui na frente do Palácio Universitário e outro centro que seria ali ao lado do CBPF. Agora, se vocês me dão licença, eu vou lá comer um almocinho, comer nesse espaço gourmet maravilhoso. Eu sou Maria Luísa Lira, pro TJ UFRJ.